Olá, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos falar hoje sobre catarata. Catarata é a maior causa de cegueira tratável no mundo. Catarata, o que significa? Dentro do olho, nós apresentamos algumas estruturas. Essa parte transparente é a córnea, essa parte colorida é a gris e essa lente aqui dentro do olho é o cristalino que todos nós temos. Um cristalino normal, ele é transparente e com o passar do tempo ele vai ficando opaco até ficar totalmente opaco, tá certo? Agora, quem é acometido pela catarata? Todos nós vamos ter catarata. Quanto mais tempo a gente vive, maior é a probabilidade e a chance de ter catarata. Agora, crianças podem nascer com catarata, ou seja, se a mãe durante a gestação tem uma infecção, uma toxoplasmose, uma citomegalavirose, ou HIV, ou outras doenças infecciosas, ou infectocontagiosas, ou doenças inflamatórias, a criança pode desenvolver uma catarata congênita e nascer com essa catarata. Ela nascendo com a catarata, a primeira coisa tem que diagnosticar. Hoje no Brasil é obrigatório toda criança passar pelo teste do olhinho. A criança dentro do hospital já é examinada pelo pediatra ou para um profissional da área de saúde que avalie o olho da criança. Se ele estiver branco, no centro da pupila estiver branco, tem que caminhar para o oftalmologista. É claro que o teste do olhinho é para diagnosticar e diferenciar o retinoblastoma, que é um tumor do olho. Isso é um assunto para um outro dia. Vamos falar da catarata. Se a criança tem catarata, automaticamente, no quarto, quinto mês, a criança ganhou peso, já deve retirar essa catarata. Não que tenha que implantar a lente dentro do olhinho da criança. Isso pode deixar depois. Ela começa a usar óculos ou lente de contato. Então a catarata pode ser congênita, que é por alguma doença que a mãe teve durante a gestação, a grande maioria das vezes. A catarata pode ser traumática. O paciente tem um trauma ocular. Normalmente os traumas que ocorrem perfuração pode desenvolver uma catarata. E tem a catarata senil. A catarata senil é a catarata do envelhecimento, que a partir dos 60, 65 anos de idade, ela começa a aparecer. Tem as cataratas também que são causadas por medicamentos, como corticoides e outros medicamentos utilizados para as doenças reumáticas. Agora, o único tratamento de catarata é cirurgia. Não existe ainda nada provado que vitaminas, medicamentos vão reduzir o tamanho da catarata ou vão reduzir a incidência da catarata ou vão fazer com que ela não se desenvolva. Tem um medicamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos que mostrava que a catarata não desenvolvida. Isso ainda não se provou. Então o único tratamento para a catarata é o cirúrgico. Ou seja, se o cristalino não é mais transparente, não é cristalino, ele se torna opaco, nós devemos tirar o cristalino opaco e devemos colocar o cristalino novo. Então o tratamento de cirurgia de catarata é cirúrgico. Hoje o tratamento de cirurgia de catarata melhorou muito, modificou muito. Hoje nós temos os lasers que fazem a cirurgia da catarata, ou seja, ele prepara a incisão, ele quebra o núcleo com a catarata, ele faz a cápsula REX, que é a abertura do núcleo, e aí você entra com faca emulsificador, que é um outro aparelho que vai aspirar. No futuro, num próximo programa, nós vamos fazer uma demonstração específica da cirurgia para ficar mais fácil. Mas hoje a cirurgia de catarata você faz com microincisões, com laser, com aparelhos de última geração e modernos, dando um resultado melhor, o paciente pode ir embora para casa no mesmo dia, já usando medicação, usando óculos de proteção. É claro que cada caso é um caso, cada cirurgia é uma cirurgia. A grande maioria dos casos, os resultados são excelentes e temos bons resultados. Mais uma vez, obrigado e um bom dia para todos.